Olá pessoal, bem vindos, eu sou TheHobb, se não tem mais nada, deixa o likezinho, se inscreve no canal e hoje sabe quem chegou? O bar, o rapaz. Bom, não sei o que ele trouxe, realmente não sei, então vamos acompanhar junto aqui, beleza? Deixa o like no vídeo, vamos lá ver o que esse cara trouxe. Às vezes ele vem com lixo, eu confesso, mas vamos ver se hoje ele tá aí, né, mais preocupado com a gente, vai ser uma coisinha decente, né? Bom, seguinte, lembrando, pra saber quando ele vem, ele vem uma semana sim, uma semana vem... não, tá? Geralmente vem de sexta-feira, às 11 da manhã, beleza? Então, com o voo de sexta-feira, vamos ver o que temos lá. Você vai vir aqui na sua navegação, lembrando, gente, é bom você liberar os planetas, porque às vezes ele tá num lugar que você não tem acesso, tá, gente? Então é bom você tá sempre liberando aqui, tá? Você vai vir aqui no alertinha, e daqui, ó, Barukiter, ele está agora em Saturno, beleza? Olá, Saturno, certo? O que acontece? Se você não liberar aqui os planetas, chega uma hora que você tá falando, ah, eu tô na Terra, tá, eu liberou aqui, ó, tá? Você não vai ter acesso a ele, beleza? Você pode vir aqui, ó, vamos lá, cadê o símbolo dele? Você viu com o fundo, mas, cara, não é aqui? Relay? Relay não, né, esse Relay aqui, não. Vamos apertar aqui o ESC mesmo, mais fácil. Vou aqui, ó, ou você vem aqui também, ó, em Mensagens, com a Comunicação, Mensagens, tá? E aparece esse nobzinho aqui, ó, beleza? O Barukiter, clica ali e você vai direto lá, beleza? Ah, não vai não, né? Pô, devia clicar aí, né? Devia clicar aí, mas tudo bem, vamos lá, no alerta mesmo, pra ser mais fácil. Ah, tá aqui no alertinha aqui, Barukiter, vamos lá navegar. É o símbolo dele, ó, tá ocupado, vamos num lugar mais tranquilinho, mais calmo, nossa. Então, vamos ver, meu, ele tem que trazer algumas coisas boas aqui, faz umas duas semanas que ele não traz nada decente, hein? Gente, mas tá tudo craquelado aqui, vamos ver o que vai funcionar aqui, ó. Lembrando, gente, estamos fazendo live de segunda, quarta e sexta, umas das oito à meia-noite, mais ou menos. Talvez um pouquinho antes das oito, mas, geralmente, se você colar na live, segunda, quarta e sexta, ou na Twitch, no ponto do YouTube, a gente tá fazendo live de umas oito e pouquinho da noite, e até uma meia-noite, beleza? Vamos ver o que o nosso Mr. Barro trouxe. Gente, tem uma novidade aí, se prepara, ó. Vou deixar aqui embaixo, no descritivo, eu criei um canal novo, não é de jogos, é de uma coisa interessante, vale a pena. Vocês vão me ver de uma maneira bem diferente, tá bom, gente? Vou botar aqui no descritivo ali, se puder dar um apoio no canal novo ali e tal, se inscrever no canal também, tá? É vídeo curtinho, vídeo de seis minutinhos, todo dia eu tô publicando um vídeo lá, tá? Vai gostar, se puder dessa força aí, eu já agradeço desse coração, tá? Beleza? Vamos lá ver o que o nosso... Vou botar aqui no descritivo, beleza? É a chama Dan Robinson TV. É, tá, estão evoluindo. Opa, pera, 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 que eu cliquei rápido demais. Não vi. Cadê o Barro com uma buvuca aqui? Eu vi que tinha uns priming lá, você viu que eu cliquei rapidinho? Vamos lá, calma Barro, calma, muita cora, muita calma nessa hora. Nem, 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 vamos ver, ah, vamos por etapas. Isso aqui é um... Isso é um glifo? Esse é um... Peraí, é um glifo isso aqui? Não, é uma... Com visual distinto, detecta arma, arremesso? Ué. isso aqui com o visual distinto desta arma eu tô na conta principal é uma arma mesmo com visual com o visual distinto dessa arma de arremesso a white apresenta um estilo único agora me confundiu gente isso aqui é arma ou é um porque isso aqui é uma granada vou comprar um pouco de ducagem vamos comprar aqui para ver ralicar white estranho me deu branco agora daquela tela azul tá bom eu vou comprei porque não tem nessa conta principal estranho né não tem muito bem aqui aqui é um é um mod de pistola tá ela é fácil de vinho tem 36 então ó aí vamos ver que veio legal estilo chá de escopeta ó já é já é legalzinho teve eu tenho uma buá que é uma escopeta eu gosto de usar ele legal aqui temos de rifle aí interessante também ó muito bom esse que é bom sabe porque esse mod é bom para poder fazer lá trio para poder fazer lá o glacial junto é legal isso aqui você põe na sua biquinho na sua lanca legal e valeu a pena temos o país que sim eu uso bastante muito mas muito esse mod prime fiver strike esse é muito bom beleza esse que eu comprei um só tem um né um de cada um vai ficar com um mesmo rifle ó já valeu a pena tá de antes três e três três até desculpa até pode deixar mas como vai vir uma atualização aí em breve é bom comprar tá gente a gente não sabe que vai acontecer então dá pra olhar de comprar esses três aqui e achei estranho aqui ó mas o que é uma arma cara eu tô corpo a corpo alcance dano é uma arma mesmo tá vendo mas quem é arma estranho eu não tem nem maximizei ela e não apareceu lá no meu estranho eu tô com ela beleza tá estátua aqui eu passo não valeria a pena comprar só se tivesse sobrando aí do caixa é 90 né vale a pena aí já são já são já que é uma é um pôster né meio carinho também a ponta e já vem aí já vem armas né mas vale a pena quanta vandal aí já é para maestria tá então como essa daqui você tem que ter também que tem aqui o zephyr skin mortal nossa é mas que eu realmente não acho muito feio essas skins que vem do baro elas vem meio ruizinha tá o bex prisma maestria então tem que comprar também a skin aí vem skin da paracese não vale a pena porque tinha sobrando skin brasão também o passo esse peitoral eu vendei comprando esse kit aqui tá vendo só que você pensar bem 150 com 150 500 800 um kitzinho desse aqui pode ficar sobrando muito ducati caso contrário não a kit genético nexo kit de mascaramento genético ah legal umas corzinha bacana em legal assim mas corzinha até que interessante me agradou essa cor aqui aí se tem pelagem dele na pelagem do nosso topo cobrou cobrou né o que tem aqui o bônus de três dias o que for farmar gol maluco vale a pena viu gente porque gastar platina tá aqui para chamar o stalker quem quiser montar as armas aí do stalker precisar é que 25 200 de ducati vai bastante coisa tá o que mais a gente tem aqui aí a skin braprisma o dorato skin também já passaria decoração aqui o grifo do bar e quem quiser fazer a inaro sem comprar isso aqui beleza bom aproveitando aqui gente só mostrar aqui para transformar em ducati tá nossa que bagunça só tem dúvida às vezes como se transforma em ducati você vai vir achar uma maquininha aqui ó gosta aqui tá vendo ó clica nela tá é uma máquina olha lá você vai fazer o que vai vender itens que você tem é por ducati mas fica esperto para não vender nada que é muito caro tudo vale platina mas tem coisa que vale duas platina uma platina então acaba não sendo viável você ver platina mas tudo é vendido por platina beleza deixa eu colocar adquirido aqui ó como sempre eu costumo não eu não vendo partes de wireframes tá eu só vendo parte assim sabe ó o bico poderia vender mas ela não tá no voucher com isso é vale bastante platina não vale a pena também não vale tá a tiberon prime tá na dúvida bronco a bronco posso vender uma talvez a tiberon eu venderia eu não sei eu não sei não sei quanto valor dela mas vou ver só duas aqui galantime aí vou vender uma dessa uma essa aqui koguei kogaki kogaki vendo uma dessa aqui redime tá no voucher tá no voucher mas tem muita relíquia vou vender uma dessa aqui pelo menos e o resto tá vendo ó o que eu faço no meu caso a gente sempre eu deixo aqui assim 10 evento tudo que tiver excesso de 10 para cima de armas eu costumo vender um pouquinho porque que acontece dá um exemplo olha olha só teve uma vez que estava vendendo aqui ó vou colocar só pra vocês terem ideia ó o cronin tá vendo ó o que aconteceu eu peguei tá precisando de ducati como eu vendi um monte de coisa que tinha de 10 vendi por por eu guardei só duas ou três de cada um o que aconteceu eu vendi um monte eu vendi um monte de cronin a gente sabia que estava custando platina pra caramba eu devo ter perdido aí fácil faça aí umas mil poucas platina vendi por ducati sem saber porque eu não sabia que a que a cronin estava tão cara tá então procura ficar procura entrar no site do marketplace lá e dá uma olhadinha deu pra ver quanto é o valor do material eu vou deixar dois links aqui tá no finalzinho do vídeo o link do marketplace acompanhar e ver os preços tá e o link do meu canal novo então deixa o like no canal novo por favor gentileza tá se você puder ir lá deixar o likezinho te agradeço de coração bom vamos ficar por aqui e eu já agradeço o pessoal aí o andré esclacarenco belkitt loanderson tá r fabio romero falo gomes andré costa big joan bravo gabriel paiva luis antonio e luquetas só gente obrigado de coração que ainda participando aí do apoio meu canal e também quem está ajudando no superchat beleza então não esquece por favor no link lá em baixo tem lá dan robson tv então é só rachar o bico é coisa muito interessante falou gente até mais deixa o likezinho no vídeo aí e valeu até mais valeu e deixa eu vou deixar o link aqui embaixo também para você consultar se vale a pena ou não vender um item quando eu para transformar em ducati até mais tchau deixa o like até mais e até não esquece hein vai no meu canal tchau tchau